Você já parou pra pensar o melhor jeito de conseguir farelo de osso sem usar o osso? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos fazer experimentos aqui qual é a forma mais eficiente de conseguir farelo de osso pras suas farms. E se você tá perguntando, mas por que eu vou querer farelo de osso, Gil? É porque várias das farms que a gente faz precisam de farelo de osso. Então, qual será o modo mais fácil da gente conseguir o farelo de osso? Vamos fazer alguns experimentos agora aqui junto comigo. Se você não conhece esse canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. O meu nome é Gil e eu faço vídeos de Minecraft Bedrock, essa versão maravilhosa de console de Xbox, PS4, Nintendo Switch e também de celular, Android, iOS e Windows 10, beleza? Vamos lá, meu e minha amiga Professional Bedrockers, vamos fazer isso aqui acontecer porque eu tô curioso, hein? Qual será a melhor farm de farelo de osso sem usar o osso? Alguns episódios atrás eu ensinei a fazer aqui essa farm zero tick aqui, ó. Que com ela você consegue aqui cacto, bambu, cana e alga. O vídeo vai aparecer aqui agora, né? Muitos de vocês não sabem, mas existe aí uma probabilidade, uma diferença em cada um desses itens. E quando ele entra em um compostador, que é esse bloco maravilhoso aqui, ó, o que acontece? Quando ele entra aqui, ele pode virar aí uma parte de um farelo de osso. Então, vou pegar aqui o cacto, pera aí, isso, o cacto e vou jogar aqui dentro, ó. Ele vai virar aqui, ele tem a chance de virar aqui, ó, o farelo de osso quando a gente utilizá-lo e dropar, beleza? Maravilha. Então, vamos utilizar essa base aqui pra pensar. Só que, além disso, além daqueles quatro itens ali, a gente pode colocar aqui também, ó, cenoura. Se eu não me engano, também funciona. Batata, esse tipo de coisa assim, também vai funcionar, ó. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma farm dessa aqui, um pouco maior, né, com um de cada uma, e vamos fazer um separador de itens. Ao invés de cair aqui no baú, vai separar aqui o cacto, o bambu, a cana e a alga em quatro separadores diferentes. E também vamos fazer ali do lado de uma farm de aldeão, que gera batata, pra gente passar pelo compostador e ver qual é o método mais barato, rápido, fácil e eficiente da gente fazer um tanto de farelo de osso. E se você tá gostando desse vídeo aqui até agora e gosta desses experimentos malucos, deixa aqui embaixo outros experimentos malucos também pra gente fazer aqui no canal, porque são bem legais. E deixa o like aqui também, porque vai ajudar bastante. Se puder compartilhar, eu agradeço mais ainda e vamos que vamos. Beleza! Enquanto eu tava aqui fazendo a farm, eu resolvi dar uma pesquisada aqui no Google e encontrei esse artigo aqui falando sobre a compostagem. Vou deixar o link dele aqui na descrição e olha só o que ele fala aqui pra gente. Abaixo tem uma tabela que mostra quais itens podem ser utilizados, a porcentagem de preenchimento de cada um e uma média de itens necessários pra completar a composteira. Eu resolvi vir aqui pra ver se a gente realmente escolheu as melhores farms, né, pra poder fazer esse teste. Então aqui ó, semente de beterraba, alga seca, alga normal, grama, folha, sementes em geral, ocupa 30%, ou seja, preenche 30% e você vai precisar em média 23.33. Vamos colocar 24 aí itens aqui pra você conseguir um bone meal, ou seja, um farelo de osso. Já o cacto, que foi um dos itens que a gente também escolheu, preenche 50% e junto com grama alta, cana de açúcar também, fatia de melancia, bloco de algas secas. E esses itens aqui do Nether não fazem sentido porque a farm deles já utiliza o farelo de osso, né. Então não faz sentido a gente fazer uma farm de farelo de osso sem osso usando uma farm que precisa de farelo de osso. Não faz nenhum sentido. E aqui 65% de preenchimento. Nós temos maçã, beterraba, cenoura, que são os vegetais que eu trouxe e eu gostaria de fazer o teste. Temos também melancia, abóbora, batata, mais fungos do Nether que eu já expliquei pra vocês. 85% batata assada, preciso de assar, vai usar carvão. Mesmo se não for usar o carvão, vai complicar demais. Pão, biscoito, fardo de feno. Esses itens aqui não são craftáveis e nem farmáveis, né. Então não vale a pena. E 100% bolo e torta de abóbora são itens que você consegue aí, que você tem que fazer na mão. Aqui embaixo, ó, número médio de itens pra encher a composteira. Aqui 7, aqui são 8.24, vou colocar 9, vou sempre arredondar pra cima. Então, aqui, ó, que são os vegetais, é 11, são 11, né. O cacto são 14 e aqui desse lado, a alga é 24. Então, bora lá pro nosso Minecraft pra começar a fazer esse teste agora. Olha só aqui, eu acabei de fazer a nossa farm aqui, eu dei uma adaptada em relação ao modelo original, que tá lá do outro lado, ó. Aqui tem separado a nossa farm de cacto. Ao invés de fazer o separador, eu achei que seria mais rápido fazer assim. Aqui tem a nossa de bambu, a de cana e a de alga. E desse lado aqui, nós temos uma farm de comida, né, feita com aldeões. Então já tá caindo ali. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou retirar esse aqui. Vou retirar esse bloco aqui também agora, pra começar do zero. E eu vou ativar essa alavanca aqui embaixo. Pera aí, deixa eu retirar isso aqui pra eu conseguir ativar. Essa alavanca ali e vou começar aqui o teste. Então, vou colocar o compostador, aproveitar que não tem nada ali. E vou ativar essa alavanca aqui, vai começar a gerar ali para a gente. E agora, vamos esperar aqui uns 30 minutinhos pra ver qual desses itens aqui vai gerar mais farelo de osso, hein. Deixa aqui nos comentários. A alga já quebrou ali? Pera aí, alga, não quebre. A alga sempre dá uns bugzinhos. É, mas... Pera aí, deixa eu colocar aqui. Pronto. Mas ela gera muito, então acaba que compensa bastante. Eu vou ficar de olho aqui, caso algum desses bug, e deixa aqui nos comentários qual você acha que vai ser o item ganhador que vai gerar mais farelo de osso. Já voltem. Passou um pouco mais de meia hora aqui e vamos ver qual é o resultado, hein. Eu tenho já um palpite. Eu acho que vai ser a alga, porque gera muito mais alga do que qualquer outra coisa. Mas, vamos lá. Talvez a gente seja surpreendido. Então, beleza. Vamos começar aqui pela nossa maravilhosa farm de aldeão. Vamos ver aqui. Temos 7 farelos de osso em 30 minutos. Eu tenho certeza que, acho que, provavelmente, essa aqui vai ser o pior deles. Então, realmente, farm de aldeão aqui, de cenoura, não é a melhor opção. Além de ser mais trabalhosa, ela gera muito pouco. Então, vamos começar aqui pelo cacto. Vamos entrar aqui. Em meia hora, nós tivemos 21 farelos de osso. É quase aí 70%, 80% aí, né, do tempo. Aqui, o bambu, ele não gera o farelo de osso. Mas, se ele gerasse, provavelmente, seria um dos melhores. Até melhor do que a própria alga, ok? Mas, infelizmente, eu não sei porquê, né? Porque o bambu é um tipo de vegetação também. Não gera o farelo de osso. Quem sabe o Mojang não adiciona isso e a gente refaz esse teste. Agora, vamos aqui para o penúltimo, que é a cana. A cana gerou 15, ou seja, a cana é pior que o cacto. Lembrando que, naquele gráfico que a gente viu lá, a cana, ela realmente ocupava menos, né? E, por último, nós temos a alga, que, nossa, gerou um pack em 58, humilhando tudo e todos. É muito, muito, muito grande essa diferença. Então, se você quiser fazer aí uma farm de farelo de osso sem osso no seu mundo, é só você fazer uma farm zero tique de alga. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no canal. E, se você quiser, eu vou deixar aqui também o link na descrição para você aprender a fazer essa farm que está aqui na minha frente. Outra coisa também que é importante é você pode fazer várias farms de algas uma perto da outra e, assim, aumentar a sua produção de farelo de osso por hora. Beleza? Então é isso, Professional Bad Rockers. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse experimento. Qual foi o melhor item para fazer farelo de osso? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã, às 11 horas, que tem mais vídeo aqui no canal. Um grande abraço e fui! Até amanhã, às 11 horas, até amanhã.